Jornal da Manhã Posso ver nos olhos seus A força da nossa paixão Não brinque com o amor Que eu sinto por você Pois o sentimento assim É difícil acontecer E eu te amo Como nunca eu amei ninguém E a saudade que eu tenho no peito Só aumenta Porque eu sinto por você E eu te amo E sei que nunca vou deixar de amar E eu preciso ter você comigo E esse amor Já não pode esperar Não pode esperar Inscreva-se no canal Marcantes Sabe DJ Marcelo Atualizado Eu preciso te falar Eu preciso te falar Da saudade que ficou Saudade que ficou Dentro Do meu coração Dentro do meu coração Não aceito esse adeus Posso ver nos olhos seus Posso ver nos olhos seus A força Da nossa paixão A força da nossa paixão Não brinque com o amor Não brinque com o amor Que eu sinto por você Que eu sinto por você E eu te amo E sei que nunca vou deixar de amar Eu preciso ter você comigo E esse amor Já não pode esperar E eu te amo Como nunca eu amei ninguém E a saudade que eu tenho no peito E o som aumenta O que eu sinto por você E eu te amo E sei que nunca vou deixar de amar Eu preciso ter você comigo Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos canos Você não ligava para a minha cor O Eliton roda a cena O terror do Youtube Agora não existe nada Pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno Do meu coração Eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para a minha dor Você não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno Do meu coração Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu E comandando a festa DJ Marcelo Ele está de volta Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Inscreva-se no canal Livra desse amor Por você não sofro mais Pois deixei Pois deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero Não te quero Nunca mais Eu dei tudo a você Eu dei tudo a você quando não tinhas nada Foi a seta da tua longa estrada E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer E não Ninguém havia sido tão mal Pra mim Pra mim E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer Não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Sei tudo vai e passa E eu vou te esquecer O tempo vai e prova Que foi você Quem perdeu A um grande amor Eu dei tudo a você quando não tinhas nada Conhecendo a tua longa estrada E tudo que eu recebi de você Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar DJ Marcelo Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver De joelho Fico aos teus pés Mas não vá Amor Te peço Te imploro Não me deixe só Wellington Rouba a cena Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Bora Marcelo atualizado Não há padrinha Bota fogo no parquinho DJ Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaça as malas Meu braço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver De joelho Fico aos teus pés Mas não vá Amor Te peço Te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não pude evitar Adoro esse seu jeito de amar E toque em seu coração E toque em seu coração Se você me entendesse um pouco mais Onde está Onde está Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo Te amo e peço pra voltar Que lindo romance Que lindo romance No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena ter você Mas vou encontrar Alguém que vai Alguém que vai me amar Ai você vai saber Que perdeu No grande amor Lembro que você me falava Que era amor para sempre E eu acreditei em você DJ Marcelo Sinceramente meu coração Não estava esperando Que um dia você Me dissesse adeus Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria Te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim Não vou mais chorar E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar Sorrindo Sabe que por dentro Eu choro Choro por você Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom E eu não estava nem aí Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar Se hoje alguém me encontrar Sorrindo Não sabe que por dentro Eu choro Choro por você Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom E eu não estava nem aí Agora sou eu Sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Inscreva-se no canal Marcantes Sade Meu amor É só você meu bem Que eu sei amar Eu amo você Amor eu não consigo Eu amo você Te esquecer meu bem Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei Teu amor Ao seu amor Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Quando eu a convido Pra gente sair Eu te amei 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 Eu te amei